Tá presente alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark, o contato está aqui na descrição. Bom, vamos lá, vamos começar. Antes de tudo, eu gostaria de pedir o seu like, sua inscrição ajuda demais aqui no canal. Me siga no Instagram e nas redes sociais, está o nome aparecendo aí na tela, também está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Estou tentando postar vídeo todos os dias a partir das 11 horas da manhã, então ativa o sininho. Se você te ativer com o sino ativado e não estiver recebendo as notificações, reativa, desativa o sino e ativa de novo que você vai começar a receber todas as notificações. Fechou? Então, vamos lá. Cara, vamos começar com um Pokémon que eu acho que é um dos Pokémons mais esquecidos de todo Watch Pokémon. Sinceramente, porque ele ganha em quest. É um Pokémon que você consegue pegar ele em uma quest e você simplesmente não usa ele. Por que você não usa ele? Porque eu vou te mostrar agora. Aqui nós estamos falando do Helicant. É um Pokémon extremamente feio. Ele é um Pokémon que nunca teve o rework, se eu não me engano. Ele desde que eu lançou, ele é essa merda aqui que vocês estão vendo. Ele é muito feio. Ele merecia sim um rework. O Nomadex nele, os stats dele são bem interessantes. Ele é um Pokémon bastante tanque. Acredito que isso aqui cairia para um 5, caso a versão de a Shiny dele rolasse. O Especial Attack dele é bem baixo. É um Pokémon muito físico, vocês podem ver. 2.7 de ataque físico. 1.35 de Especial Attack. A defesa dele, que é o Grande e Forte, é 3.9. A Especial Defesa é 1.95. E a Speed é 1.65. Se eu fosse recomendar uma Nature para ele, eu não recomendaria uma Nature Neutra, nem alguma que aumente o dano. Eu recomendaria alguma que aumente a sua Speed. Que assim você vai conseguir combar várias vezes os seus ataques. Um ponto negativo é que ele tem apenas 8 moves, porém são 8 moves até que interessantes. Vamos lá. Podemos destacar aqui que ele tem o Rock Tomb, que é um ataque que eu acho muito, mas muito bom. É um ataque Target. Cai essa pedra aqui. Para quem tem um Espiritomb sabe que ele já vende padrão. Esse ataque é muito bom, muito bom mesmo. Ele já vem nível 51 por padrão. Não sei porquê, não é nível 51, mas ele sempre veio 51. Aqui nós temos os TMs que ele aprende. Eu vou mostrar para vocês na aba de TMs que eu acredito que fica um pouco melhor para vocês poderem ver. Vamos falar dos TMs que já vem padrão nele. Ele vem com Water Gun, Harden, Mud Slap, Rock Tomb, Ice Wind, Surf, Eager Pump e Ancient Power. O full hit dele é assim. Tem dois ataques aqui que não saem porque eles são targets. Os TMs dele são Calm Mind, Waterfall, Toxic, Ice Bean, Blizzard, Hyper Bean, Safeguard, Stone Edge, Double Team, Swagger, Sleep Talk, Rock Slide, Rock Polish, Scout, Bulldoze. Ele aprende também Rock Smash, Water Pulse, Brine e War Pull. De Move Twitter ele aprende. Earth Power, Stomp e Tantrum, Zen Headbutt e Bounce. Como eu sempre falo para vocês o que eu acho interessante de Move Twitter. Eu acho interessante para Move Twitter aqui um Stomp e Tantrum. O restante não precisa porque você já vai ter provavelmente aí na sua conta um Waterfall. Se você não tiver, aí eu recomendo os dois para você. O Bounce ele bate em duas instâncias. É o mesmo ataque do Mianxau para quem já viu o vídeo do terceiro Mianxau aqui no canal. Beleza? Como que eu faria o TMs dele? Meio óbvio, né? Eu tiraria o Ancient Power e colocaria o Waterfall. O Waterfall eu deixo aqui na frente. Tiraria o Water Gun e colocaria o Water Pulse. Tiraria o Highland e colocaria o Bulldoze. E tiraria o Mud Slap e colocaria o Rock Polish. Isso aqui é uma sugestão muito prática para ele. Ele ficou um Pokémon extremamente rápido. Caso você não tenha o Rock Polish ou você ache um desperdício usar uma skill que apenas serve para diminuir o seu cooldown. Você pode tirar o seu Waterfall e colocar... O seu Waterfall não, perdão. O seu Rock Polish e colocar o Rock Slide. Assim você vai ter um cooldown rápido. Vai ser um Pokémon que vai bater bastante. Você pode acabar tirando também o Rock Tomb caso você queira um ataque em full área e colocar um Blizzard ou um Rock Slide. Tá bom? O restante aqui eu acho que não recomendo muita coisa para vocês. Talvez um Stoney Edge. Ele é muito forte. Ele fica muito, mas muito forte. Eu acredito que um preço justo por ele seria de 7 Shinestones. Não é um Pokémonzinho que você vai ver muita gente utilizando. É um Pokémon muito lerdo. Ele serve para surfar. Tá bom? Ele tem Dive. Porém, porém, temos um problema. Ele é muito lerdo. Então, para você surfar com uma velocidade até que é ok, você não vai conseguir. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos vir aqui, Relicante. Vamos dar um Surf. Ele vai andar nessa velocidade aqui. Lembrando que eu sou nível 316. Não sabia que nível eu estava. Ele é bem lerdinho. Tá bom? Mas, né? Aí fica a sua escolha. Acredito que um preço justo seria de 7 a 6 Shinestones. Mais que isso, eu sinceramente relutaria muito em fazer ele shiny. Porque a versão shiny, ele não é tão legal. Se eu não me engano, a versão shiny dele é azul. É um azulzinho mais clarinho que essa aqui, ó. Uma versãozinha mais azul. Tá ligado? Eu não sei se eu gostaria muito de uma versão shiny dele. Então, eu não sei. Tenho que pensar nisso. Mas, ele merecia sim um rework. Então, um rework nele seria bem interessante. Colocar a versão luzinha shiny nele. Tá ligado? Colocar, talvez, uns moves de tortura a mais para ele poder aprender. Mas, é muito difícil ter rework de ataques, né, guys? Então, a gente tem que pensar justamente no... Na sua versão shiny e na sua rework de sprite. Para isso, é um pokémon muito bom. Ele tem addon? Nossa, eu não sabia que ele tinha addon. Sunshine Hat addon. É um addon que você ganha na Golden Addon Box, se não me engano. Ou na The One. E essa aqui, o Black Hat Anti-Glass Addon. Também você ganha nesses addons de box paga. Beleza? Então, cara, ele merece sim uma versão shiny. A galera do TP já tá vendo que ele merece uma atençãozinha. Porque eles lançaram dois addons 60s pra ele. E dá pra você acabar colocando. Eu usaria um bastante, se o meu não fosse neutro. Eu acabaria comprando, sei lá, um Bu-12 pra ele. Que seria essencial. Eu compraria também... Deixa eu pensar. Compraria... Acho que só um Blizzard também. Caso eu queira usar muito ele. Não sei se é necessário. A partir de certo dano, de um certo nível, seu dano já não importa tanto, tá ligado? Então, compensa você ter bastante ataque em área. Eu gosto muito, tá ligado? Eu não gosto muito de usar ataque target. Eu gosto de usar somente o pull target. O restante eu gosto de usar em ataque em área. Não sei vocês. Não sei se vocês são assim. Mas pra mim esse Pokémon é quase perfeito. Quase perfeito. Faltam umas coisinhas que se ajustarem. Se derem um rework nele, pra mim que é o mais ideal. Mais importante. Desde que eu não lançou a Quest Fóssil. Ele tem essa feioira. Então, por favor. Deem um jeito no Redicante. O próximo aqui é um Pokémon que eu sou muito fã. Vocês já viram aqui no canal. Eu já mostrei ele uma vez. E eu tô estranhando a demora de uma versão Shiny dele. Sinceramente. Que é o Suana. O Suana pra mim é top fácil. Dois Pokémons que eu já usei na minha vida e que eu me apaixonei. Ai, que Pokémon maravilhoso, cara. Que Pokémon maravilhoso. Ele é muito lindo. Ele é muito, muito lindo. É top 3 Pokémons que eu me apaixonei. A única parte ruim é a versão Shiny. Que não muda praticamente porra nenhuma. Muda só essas corzinhas aqui, ó. Do peito dela. Ficar meio roxo. Né? Nos seus stats ele é bem balanceado. É 2.6 de ataque. 2.6 de especial ataque. E a speed é 2.9. Pra Fly é um Pokémon extremamente rápido, cara. É um dos Flys mais rápidos que eu já usei. E não é nem brincadeira, mano. Esse Pokémon aqui, ele... Pô, ele tem algumas coisinhas que me fazem gostar dele. Que é... Ele é rápido. Ele bate bem. Ele aprende um tema de autocura. Coisa que um Relicante não aprende. E ele voa. Que é um Pokémon que eu tenho bastante apreço. Que ele faz duas funções, né? Ele voa e dá surf, cara. Pra vocês terem uma ideia. Esse Pokémon voa e dá surf. Vamos dar um surfezinho aqui pra vocês verem. Vamos surfar. Ele dá um surfezinho e também o surf dele é muito rápido, cara. É muito rápido. Eu recomendo que vocês testassem ele. É um Pokémon muito legal. Um Pokémon muito legal mesmo. Daria uma... Um bom vídeo, talvez. Fazendo um Shiny dele. Que seria um novo surfezinho. Daria, né? Basta a gente pedir pra staff aí nas atualizações. Vamos mostrar aqui os moves dela, né? Já mostrei tudo praticamente. Vamos mostrar os moves. De moves ela tem que ir com um padrão. Water Pulse. Water Spot. Steel Wing. Que é um ataque muito merda. R Slash. Que é outro ataque merda. Bubble Beam. Que é outro ataque merda. Brave Beard. Que é um pulo. Hurricane. Que é um ataquezinho do Dragonite. Tá ligado? Quem usa o Dragonite sabe que o Dragonite tem esse skill. E Rust. Ou já vem com um padrão nela. De TMs, cara. Nós temos poucos TMs. Infelizmente. Ela sofre daquela mesma coisinha que eu falei pra vocês em vários vídeos. Que pokémons voadores sofrem. Que são a quantidade de TMs inúteis que ela tem. Aqui. Se é bem sincero. A gente tem dois TMs úteis. Que é o Surf. E o Scout. O restante pra mim. Pode jogar fora. De Move Tutor. A parada muda. Aqui dá pra você colocar Endeavor. Dá pra você colocar Ice Wind. Dá pra você colocar um Sky Attack. Tá ligado? Ela fica extremamente forte. Eu tiraria Bubble Beam. Uma merda. R Slash. Uma merda. E tiraria também o outro que eu esqueci. Seu nome. Vou pegar aqui pra vocês. E tiraria o R Slash. Tiraria o Bubble Beam. E tiraria o Steel Wing. Então o Steel Wing pra mim é o pior entre eles. Que dá só uma facadinha na frente. Esse pokémon merece uma versão Shiny. 6 a 7 Shiny Stones. É bem pagos. Tá? É um pokémon que. Porra. Muita gente vai utilizar ele. Porque ele é muito diferente. É um pokémon. É um Ganso, mano. É um Ganso que voa. Tá ligado? Ele é muito rápido. Aqui a gente tem uma versão Shiny. Ficaria mais rápido ainda. Tá ligado? Porque eu não sei. Se eu não sei. Ó. Uma coisa que eu ainda não sei. Se a versão Shiny voa mais rápido. Eu tenho a sensação que a versão Shiny voa mais rápido que as versões normais. Eu tenho a sensação. Tá? Não tô afirmando que isso é verdade. Beleza? Então. Aí tá meu top 2 aí. Que eu espero muito que venha aí uma versão Shiny. Espero que venha logo nas próximas atualizações. Espero que venha algum eventinho aí no... Do Outubro Rosa. Não teve um Setembro Amarelo. Mas espero que tenha aí no Outubro Rosa. Que pelo menos eles dê um rework. Alguns pokémons que tão precisando. Porque tem muito pokémon feio no jogo, cara. Muito pokémon feio que tá desautorizado. Beleza? É isso. Tamo junto. Se vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. Eu sou Guiz. É nóis. Valeu. Falou. Eu fui. Tá presente alguma coisa no Watch Pokémon? Chame o Ark. O contato está aqui na descrição.